Você já se imaginou sendo chamado de doutor pelos seus pacientes dentro do hospital? Você já imaginou todo o reconhecimento da sua família quando você se formar médico? No vídeo de hoje eu quero comentar um tópico muito importante com vocês. O preço para você ser um excelente médico. Ultimamente eu estive entrevistando, conversando com alguns médicos. Em fevereiro nós vamos lançar o podcast Futuros Doutores. Onde eu vou trazer profissionais da medicina, médicos especialistas. Onde eu quero conversar com eles sobre carreira na medicina. Quanto que ganha um médico, como é que é o mercado de trabalho. Como é que funciona todo esse contexto, faculdade de medicina e principalmente o pós faculdade de medicina. O mercado de trabalho, como é que é essa questão de você se posicionar, você conseguir pacientes e tudo mais. E vai ser um projeto muito bacana. E ao longo dessas conversas, desse network que eu fiz com esses médicos que são referência em suas áreas. Nós conseguimos ver um padrão comportamental entre esses médicos bem sucedidos. Eles pagam um preço muito alto para serem os melhores na sua área. E eu vejo, desde que eu comecei a postar vídeos aqui para vocês. E até mesmo lá no meu Insta, onde eu recebo muitas mensagens. E eu tenho todo esse contato com vocês. Que é um contato muito bacana. Eu aprendo muito. Eu me interesso, tenho muita empatia com cada história, cada pessoa que me manda e-mail. Inclusive o meu e-mail está aqui embaixo. Caso você queira me mandar algum e-mail, contar sua história, contar sua dificuldade. Eu amo, eu sou apaixonado por ajudar pessoas, transformar a vida delas e ajudar um pouco que seja. Então, se você quer contar sua história para mim, quer compartilhar as suas dificuldades, os seus anseios. O meu e-mail está aqui embaixo. Basta você me mandar um e-mail que vai ser um prazer conhecer um pouquinho mais da sua história. Então, voltando aqui para o nosso vídeo. Esses médicos que são bem sucedidos nas suas áreas. Ganham salários muito elevados. Conseguem dar um suporte muito bom para suas famílias. A maioria deles, sem exceção, eles pagam um preço muito alto para serem médicos. E uma das coisas que eu gostaria de pontuar aqui, que no último entrevistado do podcast, ele falou o seguinte, que teve uma situação que ele estava com o filho dele, ele tem dois filhos. Ele está levando seus dois filhos para a escola. E aí, ele estava chegando próximo à escola e viu um acidente. E de acordo com o juramento de Hipócritas, tu, cara, tu é médico, né? Tu já não é mais o fulano ou o ciclante, tu é médico. Então, se tu vê um acidente, não interessa, porque tu está fazendo, vai ter que parar. Então, obrigado, parar o teu carro e ir lá socorrer aquela pessoa. E foi exatamente isso que ele fez. Ele parou o carro dele, estava com os dois filhos atrás, né? Filhos pequenos. Ele olhou para os filhos, vocês fiquem aqui, que o papai já volta. Ele foi lá socorrer a pessoa que havia sofrido um acidente de moto. Então, veja bem, pessoal. Tem todo esse glamour por trás da medicina, status, né? De você ser médico, ter um salário bem elevado. No entanto, você tem que pagar um preço muito alto, né? E dependendo da especialidade que você fizer, também vai ser a mesma coisa. Você vai estar lá com os seus familiares e vão te ligar com o teu paciente, tá? Tem algum problema no hospital, vai ter que sair. Independente da hora que for, você pode estar jantando com os seus familiares, jantando com o seu esposo, jantando com a sua esposa. E você vai ter que parar tudo aquilo que você está fazendo e você vai ter que ir lá socorrer essa pessoa, essa pessoa que está passando por alguma necessidade. porque você fez o juramento de hipócritas. Ou seja, a medicina, você precisa pagar um preço muito alto para você ser um bom médico, né? E muitas pessoas veem isso como algo negativo, né? Elas querem só o salário elevado, elas só querem o status de você ser médico que tem na sociedade, né? Tendo em vista que o médico salva vidas, enfim, nós vamos entrar nesse tópico. O que eu gostaria que vocês refletirem é nesse preço, né? Esse preço que você vai ter que pagar para ser médico. E aqui eu falei de um tópico mais específico, né? Mas também tem aquele preço que você vai ter que pagar, que talvez você está pagando agora e você está com muita dificuldade para pagar esse preço, que é o preço de você ter que estudar muitas horas por dia, você se abdicar de sair com seus amigos, você abdicar de algum lazer com a sua família em prol dos seus estudos, em prol de você conseguir passar na faculdade de medicina, entendeu? Só que eu vejo que muitas pessoas que me mandam mensagem lá no meu Insta, ou até mesmo no e-mail, elas não querem pagar esse preço, né? Elas acham que é um caminho fácil, elas acham que... que vai acontecer algum milagre na vida delas e aí elas vão conseguir... Não, cara, vai ter que se dedicar muito, vai ter que ter muito esforço, né? Para você conseguir seu objetivo. E sim, você vai ter que pagar um preço muito alto, né? Você vai ter que se dedicar em inúmeras horas para que você consiga atingir o teu objetivo, ok? Não é fácil. No entanto, óbvio, né? Que existe estratégias que são melhores, que vão fazer você chegar mais rápido nesse caminho e tem estratégias que vão fazer você demorar mais tempo, ok? Mas o que eu gostaria que vocês refletissem, que vocês pensassem, que vocês vão ter que se abdicar de várias coisas em prol da medicina. É uma profissão que você lida com vidas, né? Você pode... Se você não tiver o conhecimento adequado para fazer tal procedimento, você pode matar a pessoa, entendeu? Então, é complicado, né? O teu erro pode tirar a vida de outra pessoa, entendeu? Então, Desculpa. Então, você tem que pagar sim. Você vai ter que pagar um preço muito alto para se tornar médico. E isso começa desde a época da sua preparação para conseguir passar na faculdade. Você vai ter que deixar de sair com seus amigos, deixar de sair com seus familiares em prol dos teus estudos, né? E depois da faculdade de medicina, só piora. As pessoas acham que... Que a medicina é só antes de passar, não. Depois também. Depois você vai ter que se dedicar em inúmeras horas durante a faculdade, em inúmeras horas também para estudar conteúdos que são extremamente complexos, muito mais complexos do que, por exemplo, a prova do Enem, conteúdos que são cobrados no Enem. São conteúdos muito mais difíceis. Por isso que essa primeira fase, né? Esse processo até você conseguir passar é o mais fácil. Na minha opinião, é o mais fácil. Porque depois, a faculdade, ela é muito mais difícil, né? Você vai ter que fazer exames físicos, você vai ter que fazer anamnese, você vai ter que... Depois tem o ciclo profissionalizante, né? Que você vai ter a clínica, a cirurgia, enfim. E aí, depois você já começa a fazer procedimentos. E aí, é o teu que está, né? É você que está fazendo aquilo e você vai ter que responder, né? Para aqueles pacientes, pela aquela pessoa que você vai estar ajudando através do teu conhecimento, entendeu? Então, você vai ter que estudar muito para você não errar, né? A medicina não tem erros. Então, essa fase, até você conseguir passar, na minha opinião, é uma das fases mais fáceis. Então, fica aí a reflexão para vocês, tá? Medicina tem que pagar, sim, um preço muito alto, mas, por exemplo, eu vejo que é o meu propósito de vida, né? O meu propósito é o que eu escolhi e eu vou pagar, sim, esse preço. Vou fazer tudo o que precisar. E se você ficou até o final desse vídeo, eu tenho uma surpresa para você. Algumas pessoas, dentro da primeira turma do Atleta da Mente, o Manual Prático para Aprovação em Medicina, o único treinamento online com neurociência aplicada para aprovação em medicina, elas fizeram um boleto, mas não pagaram, tá? Então, hoje nós temos aí a procrastinação como o mal do século. Então, as pessoas foram lá, reservaram a sua vaga dentro da primeira turma do Atleta da Mente, mas não pagaram o seu boleto. Ou seja, sobraram cinco vagas dentro do Atleta da Mente, tá? Nós temos ainda cinco vagas, ok? Mas, essas cinco vagas, elas vão ficar até o dia primeiro, tá? Então, eu vou deixar aí disponibilizado até fechar as cinco vagas ou até o dia primeiro, tá? Até a quarta-feira, às seis horas da tarde, vai estar disponível ainda para você adquirir a sua vaga na primeira turma do meu treinamento online, que é o Atleta da Mente, onde eu coloco neurociência, onde eu pego alguns preceitos aí da neurociência para você aprovar em medicina, para você chegar mais rápido até a medicina, sem destruir a sua saúde mental, sem você destruir a sua vida através de técnicas, de ferramentas, tecnologias que vão fazer você otimizar o teu cérebro e também aprender mais rápido. Então, não perca tempo, não faça como a maioria que procrastina, que não tem metas, que não tem objetivos estratégicos para chegar até o objetivo, no nosso caso aqui, a aprovação em medicina. Então, corra agora, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Não perca tempo, senão você vai ficar sem a sua vaga. Tamo junto!